Desculpa se eu estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Vem, só fala, vai, vai, vai Estou correndo, correndo por bem É tanto que estou morando Morando em meu peito Arquivocada nesse mar Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Sem meu carinho Meu mundo fica tão vazio As noites me trazem a dor Desse amor As noites me trazem a dor Desse amor As noites me trazem a dor As noites me trazem a dor As noites me trazem a dor Da se eu até tem a dor As noites me trazem a dor As noites me trazem a dor